Música Bom, nós já vimos aí nesse exercício que é necessário a gente conhecer aí alguns detalhes sobre operadores para não cair em algumas dificuldades na hora de responder as questões. Os operadores são o meio pelo qual incrementamos, decrementamos, comparamos e avaliamos dados dentro do computador. Temos três tipos de operador, aritmético, relacional e lógico. Vejamos, operadores aritméticos são aqueles que você utiliza quando está tratando de números. Nós temos a modificação, divisão, divisão inteira, resta de divisão, soma e subtração. O que é importante mesmo saber aqui? Divisão inteira e resta de divisão. Já vi muita gente cair em questões com dificuldade em diferenciar os dois ou até de realizar a operação. Então, o div é a divisão inteira. Ele vai pegar dois valores inteiros, fazer a divisão inteira, quer dizer, quando não tiver mais possibilidade de dividir, ele não vai acrescentar zero e depois para a vírgula, não faz isso. Ele faz aquela operação que a gente aprende quando está ainda na parte do primário, na escola. Então, ele vai colocar o dividendo, o divisor, fazer a divisão, encontrar o quociente e vai sobrar um resto. O quociente é o resultado da operação div. E o resto é o resultado da operação mod. É assim que funciona. Então, eles só aceitam números inteiros para trabalhar. E o resultado é o número inteiro. A multiplicação, a soma e a subtração, tem como resultado o mesmo dos operandos. Então, se eu tenho dois números inteiros, o resultado vai ser inteiro. Se um deles é real, o resultado é real. Já a divisão com a barra é uma divisão real. O resultado sempre será real. Sempre. Não importam os operandos. Se forem dois números inteiros, ainda assim o resultado vai ser real. Agora, os operadores relacionais. São aqueles operadores de comparação. É o igual. Esse menor e maior junto significa diferente. Menor ou igual. Menor, maior, maior ou igual. Então, eu vou colocar dois operandos que possam ser comparados, ou seja, do mesmo tipo. E vou utilizar entre eles o símbolo desse. São chamados operadores binários. Eles exigem dois argumentos. Já nos aritméticos, o mais ou menos pode também ser usado como um operador unário. Ou seja, sem o segundo argumento, só o primeiro. Ou sem o primeiro, só o segundo, é mais um. O mais um, o mais aí, é um operador unário. Aí, ele deixa de ser operador de soma e passa a ser um indicativo de sinal, de magnitude. Operadores lógicos. E ou não. O E é a conjunção, na matemática. O O, disjunção, não é a negação. É importante saber a tabela verdade. O fácil de memorizar a tabela verdade é você memorizar só assim. Se A e B são verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Qualquer outro é falso. O O é o contrário. Pronto. O não inverte. Isso não tem segredo. Agora, o que interessa é aqui. Você memoriza essa posição. Se A e B, ambos são verdadeiros, dá verdadeiro. O O é o contrário. Pronto. Montou a tabela verdade. E também temos as funções dos algoritmos. Seno, cosseno. O valor absoluto, que seria você pegar seno, sinal, inteiro, fracionário, logaritmo, raiz quadrada, SQRT, square root, raiz quadrada. São pouco usados em algoritmos. Porque, na verdade, são fórmulas. E a linguagem que vai te oferecer esses contextos das fórmulas. Bom, uma expressão é o agrupamento de operadores. Então, eu posso ter vários operadores representados dentro de uma expressão. Uma ou mais, né? Então, x igual a y é uma expressão que tem a operação de igualdade, que é uma comparação. Então, eu vou comparar x com y e vou dar o resultado verdadeiro ou falso. Mesma coisa, x diferente de y. Agora, eu já tenho uma expressão com três operadores. Mais, maior, mais. Quando isso acontece, a máquina tem que decidir qual que vai fazer primeiro. Mas aí já tem a regra. Está nessa tabela aí do lado, que é chamada precedência. Bom, se eu tenho ali uma comparação e outras aritméticas, eu faço as aritméticas primeiro para depois fazer a comparação, a relacional. Veja que a relacional é a última que você faz. É só no final que você vai fazer. Por isso é que tem problema quando, de um lado, o resultado é de um tipo e, do outro lado, do relacional, o resultado é de outro tipo. Ele não vai conseguir comparar os dois, vai dar eu. Então, se eu tenho x e k do tipo inteiro e o y for do tipo real, problema. Você vai comparar inteiro com real depois. A mod B vai me dar o número inteiro, igual a zero. Vai fazer essa comparação. E assim sucessivamente. Então, 4.5 mod 5 é inválido. 4.5 é um número inteiro. O mod não aceita. x e 5. Inválido. Se você considerar que o x não é... Aliás, desculpe. x e 5 é inválido porque o 5 não é do tipo lógico. Então, não há como comparar. Veja o contexto da linguagem. A linguagem C, por exemplo, ela compararia. Então, aqui estão as expressões que eu posso ter com esses operadores. Expressões são agrupamentos de operadores no mesmo cálculo. Então, o que eu preciso saber, de fato, aqui são as precedências. Quem é que é realizado primeiro? Então, se eu tenho mais de um operador na mesma instrução, na mesma expressão, então, eu preciso escolher aquele que vai ser realizado primeiro. Isso para não gerar incompatibilidade entre tipos. Por exemplo, na terceira linha, x mais k maior y mais 2, o resultado de x mais k tem que ser do mesmo tipo do resultado de y mais 2. Senão, a comparação maior não vai funcionar. Então, x mais k tem que ser do mesmo tipo de y mais 2. Ou seja, x, k e y, não necessariamente os três têm que ser do mesmo tipo, mas o resultado das operações tem. Então, eu posso ter, por exemplo, se x mais k é inteiro, então, y tem que ser inteiro. Se o y é real, um dos dois, x ou k, tem que ser real. A mod e b é igual a zero. Não tem problema de tipo, porque de um lado tem o inteiro, e o mod estando ali vai dar inteiro. Porém, a e b tem que ser do tipo inteiro. Senão, o mod não funciona. Como na penúltima linha, 4.5 mod 5, problema, porque o mod só aceita inteiros, e 4.5 não é inteiro. O de baixo é semelhante. x e 5, 5 não é lógico. Então, ainda que x fosse do tipo lógico, se o 5 não é, isso é um problema para esse operador. Vamos aos comandos básicos agora da programação. Então, nós temos o primeiro, a atribuição. A atribuição, em algumas linguagens, é encarada como um operador. Mas isso, para a prova, não faz a menor diferença. Nunca vi trabalhar nesse nível. Talvez, se nós estivéssemos falando de paradigma de programação, paradigma de linguagem, estudando como é que funciona, como é que implementa a atribuição, aí tudo bem, mas não é o caso. A gente nunca viu nenhuma prova nesse nível. Então, a atribuição, o que ela faz simplesmente é pegar um valor e armazenar em uma variável. Não chega a ser um comando. É uma operação. Mas vamos tratar como um comando, assim como a maioria das linguagens implementa. Então, o identificador recebe, aquela seta voltada para a esquerda, a gente lê como recebe, uma expressão ou um outro identificador. Essa expressão, entenda, pode ser também uma constante. Exemplo, x recebe 5, nome recebe fulano, z recebe x mais 9 vezes 15. Então, multiplica o 9 por 15, que a multiplicação tem precedência, soma com x, guarda em z. Graficamente, nós temos a representação aqui do comando de entrada e saída. O leia e o imprima, ou escreva. Tanto faz. Imprima ou escreva. Então, graficamente, nós temos o leia, abre parênteses, identificador, vírgula, identificador, vírgula, quantas vezes quiser, fecha parênteses, ponto e vírgula. Essa é a sintaxe do comando leia. E o que o comando leia faz? O comando leia captura um valor de uma fonte externa, geralmente o teclado, e armazena no identificador indicado. Se eu tenho vários identificadores, então ele captura mais de uma vez. E o imprima envia para a tela, ou para a impressora, ele mostra o resultado na unidade de saída. Então, eu tenho, imprima um identificador, ou uma expressão, ou um caractere, quantas vezes eu quiser, em qualquer sequência, fecha parênteses, ponto e vírgula. O valor das variáveis representadas pelo identificador naquele momento é enviado para a tela. As expressões são calculadas e enviadas para a tela, e o caractere representa, no caso, uma constante. Então, leia. Captura o valor no dispositivo de entrada especificada, armazenado nas variáveis. O padrão é o teclado. Escreva ou imprima. Envie a expressão para o dispositivo de saída especificado, o padrão é a tela. A expressão pode ser uma combinação de variáveis e constantes separadas por vírgulas. Exemplo. Leia A, B e soma. Escreva média igual a M. Escreva valor lido, N, resultado, N elevado a 2, mais 5. Exemplo. Algoritmo é exemplo. Declare x e y inteiro. Escreva. Digite dois valores inteiros. Leia x e y. O z recebe x vezes y sobre 2, a média. Escreva a média é z. Identação. Eu coloquei isso aqui porque eu já vi em prova. Então, é importante saber. A identação é o alinhamento do seu texto algorítmico. Então, quando eu tenho um bloco dentro de outro, um conjunto de comandos dentro de outro, ou quando eu tenho um nível dentro de outro, em relação ao mesmo que seja o mesmo comando, eu digito, eu escrevo esse novo nível, mais à direita em relação ao primeiro nível. Isso para dar uma visualização de quem é que está dentro de outro, quem é que pertence a outro. Então, se eu tenho o nível 1, como nesse exemplo que está aqui, olha, esse nível 1 está aqui, o nível 2 está aqui e os comandos estão aqui. Eu já sei que os comandos aqui pertencem ao nível 2, e que o nível 2, por completo, pertence ao nível 1. Isso é chamado de identação. É você atribuir tabulação, espaçamento, para fazer essa separação visual. Às vezes, quando a gente olha aqui, você não vê problema nenhum. Tanto faz se eu escrever assim, ou se eu escrevesse tudo colado na esquerda. Mas imagina um programa com mil linhas, com alinhamentos ali de 3, 5, 10 níveis, dentro de uma repetição, para você depois identificar um erro. Realmente é complicado. Para o compilador não faz a menor diferença. Porque a primeira coisa que o compilador faz no passo lá de preparação, no pré-compilação, é substituir as constantes e eliminar todos os espaços. Então, o código geral final não tem espaço. Para o computador isso não faz diferença, mas para a gente faz. Estrutura sequencial, os comandos são executados na sequência que aparece, na ordem que aparece. Então, o comando 1 é executado, e o comando 2 só é executado quando o comando 1 é finalizado. Exemplo de algoritmo sequencial está aí. Observe que aqui, da palavra início até a palavra fim, só existem comandos na sequência. Não tem nenhuma outra estrutura. Então, aqui esse algoritmo é completamente sequencial. Escreva, lê, escreva, lê, calcula, escreva. Exercício FCC 2008, metrô de São Paulo. Em relação à lógica de programação, considera os precisos do código. E nós temos o algoritmo ALG1 e o algoritmo 2. Bom, agora nós já vamos começar a resolver algoritmos, questão que ele já tem algoritmo para você testar e avaliar. Eu vou te ensinar algumas técnicas para você fazer isso mais rápido. uma é você ler primeiras opções para você entender o que ele vai perguntar sobre esse algoritmo, ficar analisando o algoritmo de graça. Então, você vê lá embaixo, é correto afirmar, somente ALG1 tem consistência em sua representação e chega a um resultado. Aí eu vou ter que executar o algoritmo para saber isso. Depois, a letra B, ambos os algoritmos abordam o mesmo problema e chegam ao mesmo resultado. Então, eu vou ter que entender os dois para saber. somente ALG2 tem consistência em sua representação e chega a um resultado. Então, nós vamos dar uma olhada na consistência dos dois. D, o resultado da solução representada por ALG2 é maior do que a de ALG1. Então, nesse contexto aqui, a gente vai ter que dar uma boa olhada nos dois algoritmos. Ainda bem que eles são simples. Então, veja. No algoritmo ALG1, eu tenho lá quatro variáveis. Eu leio o sal base, que deve ser o salário base da pessoa, e calculo um grátis que me indica que deve ser uma gratificação. Mas isso não interessa. O interesse é que ele calcula um grátis, que é 5% do sal base. Depois, ele vem lá no sal receber sal base mais grátis menos imp. O estranho é que o imp aí não foi calculado, né? Então, ele é zero. Então, vai ser sal base mais gratificação, esse sal receber. Depois é que ele calcula o imposto. Opa, já havia um problema de consistência, né? Se ele quer subtrair o imposto, ou a variável imp do sal base, se sua marca gratificação e subtrair o imposto, ele deveria ter calculado o imposto antes. Então, já tem um problema de consistência aí. Sal receber, recebe. Sal receber menos imp. Está vendo? Então, a gente observa claramente que ele calcula aqui um valor que vai ser agregado ao salário e aqui um valor que vai ser retirado do salário. Então, está lá. Salário base mais grátis. Está aqui o cálculo. 5% do salário base e retira o imp, que é 7% do salário receber. Então, ele deveria calcular o salário base sem subtrair o imp. Depois, calcular o imposto, já que o imposto é calculado em cima do sal base. E aí, sim, vai chegar... Desculpe, que o imposto é calculado em cima do salário que ele iria receber, o salário bruto, que é o salário mais a gratificação. E o sal receber é menos esse imposto. Então, aqui, o único errinho que eu vi aqui é esse menos imp. Vai ter influência no resultado? Não. Por quê? Porque ele é zero. Então, somar a grátis e subtrair de zero não vai alterar o salário a receber. Depois, eu calculo o imposto. Depois, eu removo o imposto ou subtraio o imposto do sal receber e chego no resultado. Então, ele chega no resultado corretamente. Porém, para mim, tem essa inconsistência aqui de subtrair imp. Não é necessário. Depois, é o algoritmo 2. Tem uma variável a menos, ele não calcula grátis, porque ele transferiu o cálculo da grátis direto para o sal receber. Então, veja, aqui no alg1, eu primeiro calculo o grátis e depois eu somo o grátis com o sal base. Aqui, eu já somo sal base mais 5% de sal base. Então, eu já estou acrescentando ao sal base diretamente a gratificação, sem calcular separadamente. É um problema? Depende do algoritmo. Nesse caso aqui, não é problema nenhum. Se eu fosse escrever essa gratificação na tela, como, por exemplo, num contra-cheque, tem que aparecer lá a gratificação. Aí, é um problema, ok? Eu não tenho aqui a gratificação, eu teria que fazer o cálculo novamente na hora de escrever. Não é um problema que invalida o algoritmo. Eu só vou executar essa operação sal base vezes 5 sobre 100, mas outra vez na hora de imprimir. Bom, continuando, aí sim, eu calculo o imp, que seria o imposto, 7%. Subtrai esse imposto do sal receber e armazeno no próprio sal receber, não tem problema. E, no final, escrevo esse salário a receber na tela. Ok. Então, os dois vão me dar o mesmo resultado, fazem a mesma coisa. A diferença é que a gente observa que no algoritmo 1, esse menos imp aqui está extra. E o que eles fazem é pegam o salário, base, aumenta 5%, subtrai 7% desse resultado, e, então, mostra na tela. É correto afirmar somente alguém tem consistência, pois em sua representação chega um resultado. Não, os dois chegam a um resultado. e quem tem consistência mesmo é o algoritmo 2. Ambos algoritmos abordam o mesmo problema e chegam ao mesmo resultado. Ok, é verdade. Os dois abordam o mesmo problema e chegam ao mesmo resultado. Independente se um tem uma variável a mais, ser mais eficiente nesse aspecto ou em outro, os dois vão chegar no mesmo resultado. somente o algoritmo 2 tem consistência em sua representação e chega a um resultado. Não. O algoritmo 1 também chega a um resultado, em que pese haver essa discussão sobre esse negócio de consistência no menos ímpar. Porque não chega a ser um erro, né? Só é desnecessário. O resultado da solução apresentada por algoritmo 2 é maior do que o algoritmo 1. Negativo. É o mesmo. O resultado da solução de algoritmo 2 é menor. Também não. É o mesmo. Agora, um exercício da SESG Grand Rio de 2004. Prefeitura de Manaus analista de sistemas. Então, tem ali um algoritmo que lê dois números, soma esses dois números, multiplica pelo segundo e mostra na tela. Com base no algoritmo acima, supondo que o valor fornecido para A na linha leia A seja 3 e o valor fornecido para B na linha leia B seja 4, pode-se afirmar que o valor da variável C na linha e escreva C é 24, 28, 32, 34 ou 43. Muito cuidado com esse tipo de questão. Você lê a questão, você já é analista de sistemas, é muito fácil. Já vai direto ali na linha C, calcule, crawl, marca. Se errar, você vai ficar muito para trás, porque pouca gente vai errar. Então, tem que fazer com muito cuidado. Então, eu, apesar de conseguir fazer o cálculo de cabeça, etc., provavelmente nessa prova, eu escreveria do lado o cálculo, substituiria as variáveis para depois fazer a conta. que eu já vi acontecer do seguinte, olha, olha só como é que é fácil errar. A pessoa vai lá e faz assim, A é 3, B é 4, 3 mais 4, 7, está lá no parênteses, dá 7, 7 vezes 7, que está com 7 na cabeça e acabou de usar o valor de B, faz 7 vezes 7, 49, não tem alternativa. Eu dei o sorte que não tem. se eu estivesse nessa banca, eu colocava lá o 49 em uma opção. Quem errou o cálculo ali desse jeito, dançou. Então, o que acontece? 3 mais 4, 7, vezes 4. 4 vezes 7, 28, letra B. Ou você faz o chinesinho, o teste de mesa, ou escreve, já que esse é muito pequeno o grítimo, é só essa conta, escreve a fórmula lá, substitui o A, o B e o B de novo, deixando os operadores, depois você faz a conta, aí você não vai errar. Então, o resultado é 28. Bom, agora eu vou deixar 6 exercícios aqui para você fazer. Na sequência, nós vamos corrigi-los. Então, aqui o primeiro, são dados dois números inteiros A e B, você calcula um monte de coisa e mostra na tela. A ideia desse exercício é só para treinar a confecção das fórmulas, das expressões matemáticas no algoritmo, quando elas não estão escritas na forma do algoritmo. O ponto é multiplicação, A² ao invés de A vezes A, ou A, chapéuzinho 2, ou A asterisco, asterisco 2, e assim sucessivamente. Calcular e escrever a média aritmética de duas notas, tranquilíssimo. Dada a temperatura de um corpo em Fahrenheit, mostrar em Celsius e Kelvin. Dado o número inteiro de segundos, calcular o equivalente em horas, minutos e segundos, e uma simulação para você fazer e checar. dado o número inteiro positivo, A, calcular e exibir as operações de div, mod e divisão, para você ver a diferença. Ler dois valores para as variáveis A e B e trocar os valores nas variáveis A e B. Ou seja, o valor que está em A passa para B, o valor que está em B passa para A. Vai lá e faz. Quando terminar, volta para cá. Vai lá. Aqui está a resposta. Algoritmo 1. Então, são aqueles cálculos que estão lá. É um algoritmo simples, puramente sequencial. Lê o valor de A e B, faz todos os cálculos. E aqui eu encerrei, mas você deve mostrar na tela. É só colocar os escrevas e as variáveis de C até J. O algoritmo média, lê nota 1, lê nota 2, ou, no caso, nota B1, nota B2, calcula a média, que é a soma dos dois divididos por 2, e mostra na tela. Se você esqueceu de colocar os parênteses aqui no cálculo, você errou. A divisão tem precedência em relação à soma. Então, se eu não colocar os parênteses, ele vai dividir a nota B2 antes de somar com B1. E aí não vai dar a média. A transformação, basta pegar a fórmula da transformação e aplicar. Para transformar para Kelvin, eu preciso do Celsius. Fica mais fácil, pelo menos, quando eu já sei o Celsius. Aí eu aproveitei isso e já fiz os dois. Aqui no algoritmo 4, é para fazer aquela conversão do inteiro de segundos em horas, minutos e segundos. Então, tem que trabalhar com div e o mod. A ideia é o seguinte, para achar a grandeza maior, eu uso o div. Então, eu vou pegar o quociente, faço a divisão pela quantidade, no caso, eu tenho um x segundos, faço a divisão por 3.600, que é o equivalente de uma hora em segundos. 3.600 segundos é uma hora, 60 vezes 60. Tenho o quociente, esse quociente é o total de horas. O que sobrou é porque não deu para fazer uma hora ainda. Então, vai sobrar um número menor que 3.600. Esse valor que sobrou, menor que 3.600, agora eu faço um div com 60, que é quantos segundos tem no minuto. O quociente é a quantidade de minutos, ok. Mas vai sobrar um número menor que 60, que é a quantidade de segundos. Então, está aí o jeito que eu fiz. O h, que é a hora, é n div 3.600, então, achei o quociente. Aí, eu pego n mod 3.600, que é o resto em relação às horas, e divido por 60. Faço o quociente de novo. Achei os minutos. Agora, eu pego o resto dos dois, porque como eu não imaginei esse cálculo do resto da memória, então, eu tenho que calcular de novo. Então, n mod 3.600 me dá o resto em relação às horas, mod 60 desse resultado vai me dar o resto em relação aos minutos. Escrevo. Essas segundos são horas, 2 pontos, minutos, 2 pontos, segundos. Esse aqui é só para a gente ver a diferença dos dois. Aqui é interessante você observar as declarações. Declare. A, B, C, inteiro. São os três que estão envolvidos com mod e div. Declare. D e E, real. D e E vai armazenar o resultado da divisão real, da barra. Então, se você não declarar como real, errou. Finalmente, o algoritmo troca. Então, está lá. Escrevo os dois valores, lê A e B, troca de lugar. Para eu trocar os dois valores de lugar, eu não posso atribuir diretamente. Se eu fizer A, recebe B, o valor de A é perdido. Aí, eu não tenho como pegar o valor de A e colocar em B. Então, os dois vão acabar ficando iguais. Aí, eu uso uma variável auxiliar. Pego o valor de A, salvo na variável auxiliar. Aí, eu levo o valor de B para A. A recebe B. Depois, eu pego o valor que eu salvei na variável auxiliar e coloco em B. E aí, pronto. Consegui fazer a troca. Aí, tem um desafio que eu coloquei. Reescreve esse algoritmo para mim, mas agora, sendo que você não vai utilizar a variável auxiliar. Só A e B. Vai lá! E aí, eu levo o valor de A. E aí, eu levo o valor de A. E aí, eu levo o valor de A.